O que eu sou O que há dentro de mim e para onde vou Como enfrentar a vida e apesar da dor Compreender o amor Tente ouvir o coração Perceber a voz de Deus Dizendo que há um mundo novo para conquistar Aprendendo a amar Alimente o perdão Lembre de sorrir Vamos tentar descobrir A paz de quem tira a mágoa do coração Sinta o amor A presença de Deus Que se somos todos filhos seus Não passam para se entregar A noite escura vai passar E o amanhã será melhor Agora é só você acreditar O que eu sou O que há dentro de mim e para onde vou Como enfrentar a vida e apesar da dor Compreender o amor Tente ouvir o coração Perceber a voz de Deus Dizendo que há um mundo novo para conquistar Aprendendo a voz Aprendendo a mão Alimente o perdão Lembre de sorrir Vamos tentar descobrir A paz de quem tira a mágoa do coração Sinta o amor A presença de Deus E se somos todos filhos seus A razão para se entregar A noite escura vai passar E o amanhã será melhor É só você acreditar